Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Présia. Olá, eu sou o Guilherme. E aqui é o Caio. Oi Caio, chegamos, estamos quase chegando no verão aqui no Canadá, agora está ficando bom, hein Caio? Tá, né? A gente fala que agora está ficando bom, mas ontem estava 12 graus, né Guilherme? É, deu praia aqui, no centro deu praia. Deu, né? Deu. Caio, é engraçado que agora está começando a ficar claro 5 e pouco da manhã, isso que é interessante do verão aqui no Canadá. Fica claro 5 da manhã e só escurece 10 e pouco da noite, né? Pra quem... Ah, diga, diga. Ah, não. Não, desculpa eu te cortar, Guilherme. Pode contar a sua história. O que eu só ia comentar é que você acorda às 5 e 40, mas como eu fico acordado à noite, né, durante a noite, às 4 horas o céu já começa a clarear, já. Nossa. Não, Caio, você me interrompeu e eu ia falar um negócio muito importante. Por favor, continue. Pra quem tem filho aqui no Canadá, no verão é difícil, por quê? O meu filho no PR do primeiro passarinho, ele já acorda. Hoje, 5 e 40, ele acordou. Nossa. 5 e 40, agora são 11 e 40, ou seja, eu acordei às 5 e 40, a gente tá gravando esse podcast quase na sexta-feira, né? É. Então, Caio, vamos falar aí que você hoje saiu pra caminhar, uma história legal, o pessoal que tá no Brasil gosta de saber como que é a segurança aqui no Canadá, tal. Eu gostaria de ser um, assim, um pequeno testemunho, Caio. Eu passei aí alguns finais de semana na sua casa, né, por um motivo que daqui a pouco a gente vai comentar, e o que eu observei no local que você mora, a quantidade de polícia paisana à noite, não tem ninguém na rua, mas tem polícia, né? É, é impressionante. E eu contei isso pra você agora, logo agora que, antes da gente começar a gravar o podcast, porque eu saí pra andar antes da gente gravar, né, cansei de ficar sentado aqui no computador já faz uma semana seguida, então eu saí pra dar uma volta antes de gravar o podcast, daí eu tava andando aqui perto de casa, e tem uma rua que ela é bem longa, né, que ela vai subindo, assim, sobe na parte residencial do morro, né, e aí eu tava caminhando, daí virou um carro na avenida, e ele acelerou, mas acelerou, assim, pra uma área residencial, ele tava muito rápido, né, e ele passou, assim, do meu lado, ele devia estar uns 70, 80 por hora, assim, eu não sei, mas é por aí, né, e foi engraçado que assim que ele passou do meu lado, eu tava andando na calçada, assim que ele passou, do meu lado, eu não tinha percebido, tinha um carro da polícia, a paisana, e o cara também, lógico, o cara não se tocou, não dá pra ver que era carro da polícia, né, só sei que a hora que ele passou, o carro da polícia saiu derrapando, e com a sirene, que a hora que eles ligam a sirene, daí acende todas umas luzes que vêm de dentro do carro, né, que você não vê essas luzes quando o carro, né, quando a luz tá desligada, o carro saiu derrapando do meu lado, já, já, com a sirene ligada, já encostou o cara já três quarteirões daqui, aí eu, né, lógico, né, curioso, não tinha nada pra fazer, eu fiz a volta e fui em direção, né, ao ocorrido, né, e daí, nossa, engraçado, né, o policial que tinha dado uma multa pra ele, lógico, né, e o cara saiu até dando setinha, né, correto, né, devagar, né. Eu acho legal essas histórias, cara, porque o que, o pessoal fala que o cara nadar é seguro, é seguro porque tem bastante polícia, né. É, porque tem idiota em qualquer lugar, né, essa que é verdade, né. Maluco tem em todo lugar, né. Sim, sim, e esse cara acelerou, ele não viu, porque o carro, o carro da polícia tava parado em frente, é, tava parado na rua, né, mas atrás do carro da polícia, ou seja, na direção que ele tava vindo, né, ele virou, é, o carro tava parado na frente de um, de um trailer, de um carro grande, né, não era um trailer, era um carro maior, né, então a hora que ele virou na rua, ele não conseguia ver o carro da polícia. E como aquela é uma descida, é, assim, é uma descida, é, eu acho que a polícia sabe que, às vezes, tem gente que passa correndo lá, embalado, né, só sei que foi, assim, foi cena de filme, eu acho que foi essa, foi a melhor cena que eu já vi de polícia, porque aconteceu do meu lado, o carro da polícia saiu derrapando a dois metros de mim. É, Caio, aqui no Canadá eu nunca vi ninguém fazendo nada de errado por mais de três minutos. É. Porque o que a quantidade de polícia que tem aqui, né, eu acho que se no Brasil tivesse a mesma quantidade de polícia, o Brasil seria bem mais seguro. É, não, e não tem conversa, né, e é engraçado que essas polícias, né, a paisana, o carro você não sabe que é da polícia, tem, são carros variados, eu já vi, é, carro, que eles chamam de SUV, né, acho que no Brasil também, né, conhecido como SUV, é, carro da polícia, tipo SUV, eu vi um Corvette outro dia na estrada que era carro da polícia, e é coisa que você, né, você não percebe que é o carro da polícia até ele ligar a sirene, né, e, mas é engraçado, porque tem muito carro, é, a paisana da polícia, muito. É, então, fica essa dica aí, acabar com a, né, reduzir bastante a violência no Brasil, acaba com o Bolsa Família e contrata um monte de policial, né, cara? Né, né, e é engraçado que você vê o, e o policial também que tá dentro, vocês dão também uma curiosidade, o policial que tá dentro do carro, ele tá vestido como eu tava vestido, ele fica de bermuda e camiseta só, então ele, e às vezes você vê inclusive o policial paisano andando na rua, né, e que você percebe, assim, com o fone que às vezes eles têm, né, aquele plugado no ouvido, né, aquele fone mais interno, mas a própria polícia mesmo, a pessoa, né, eles ficam a paisana totalmente. Cara, agora você me deixou preocupado, tô começando a achar até que a minha esposa talvez seja a policial paisana. É, se você vê alguém com um fone de ouvido de um lado só, ou é o Ivo Holanda, ou é o Polícia Paisana. Tá bom, Caio, ó, eu acho que nesse podcast a gente bateu o recorde de papo furado, hein? Nossa, é. Caio, vamos então comentar, no final do programa a gente vai comentar sobre o lançamento do nosso novo projeto, novo site, né, melhor dizendo, então vamos deixar, né, vamos dar o de João Kleber, né, a gente deixa para o final do programa. Sim, é. Vamos segurar a audiência, né, que nem o João Kleber, né. É. Então, Caio, vamos, então, vamos falar, vamos falar um pouquinho de coisa séria, né. Fala um pouco do Canadá, né. Fala um pouquinho de imigração, de Canadá. É. A notícia dessa semana, né, foi até você que mandou esse e-mail para mim, eu achei interessante, a província de Sasquatch, bem no centro do Canadá, vai ter aí, tem que estar trabalhando com cota de imigração, ou seja, o programa provincial de Sasquatch, de imigração, eles estão trabalhando com cotas. É, e o que estava nessa nota oficial aí é que eles vão, até o final do ano, eles vão estar aceitando 4.450 aplicações para a província. E é interessante, foi um pouco, eu não estava esperando que isso fosse acontecer, é lógico que tudo tende a ter cota, né, se o processo federal já está tendo isso, os outros processos eles tendem também a adotar essas cotas, mas eu não achei que fosse começar por Sasquatch, eu achei que fosse começar por alguma outra província, né, mas isso já é um indicativo de que as outras províncias também devem caminhar para a mesma lógica aí de ter cota. É interessante, acho que foi no final do ano, a gente comentou bem isso num podcast, né, que as pessoas têm que ficar atentas ao que vai acontecer com o processo federal, porque o processo federal sempre anda junto com o provincial, até rimou, hein, cara? Sim. O processo federal sempre anda junto com o provincial. Sim, então o que é de se esperar aí é que nos próximos meses, isso é uma coisa que não dá pra gente, né, colocar com precisão, né, mas nos próximos meses ou no ano que vem, outras províncias também estarem adotando, e outros processos também estarem adotando essa questão de cota, né. E também uma observação que eu queria colocar, né, aqui também, a gente já abordou isso algumas vezes, só que é importante a gente lembrar como é que funciona essa lógica da imigração, né, porque a gente vê todos esses processos, ah, tem cota, ou tem profissão, ou tem a questão de idade, mas uma coisa que a gente tem que entender sobre a imigração pro Canadá, é o seguinte, o Canadá, ele não, ele não tá aceitando imigrante porque ele simplesmente quer ajudar outras pessoas, ou ele quer ser um país legal, né, não é porque é legal, o Canadá, ele tá aberto à imigração por um problema muito sério que tem em relação à taxa de natalidade do país, porque se eles não fizerem nada agora, daqui 30 anos, 40 anos, o Canadá vai ter sérios problemas de ter uma população muito velha, e eu tava conversando até com um aluno meu nessa semana, porque eu tava comentando com ele sobre o Canadá pra brasileiros, né, essa questão de imigração e tal, processos, e ele é um canadense, ele mora no norte aqui de BC, só que ele veio só pra fazer o curso né, na Van Aerts, e eu tava conversando com ele sobre essa questão da imigração, né, que tá mudando, tá sendo mais rígido, e ele chegou pra mim e falou assim, ó Caio, eu sou canadense, mas eu tenho que admitir, ele falou assim, a imigração tem que continuar, porque é que a gente tá acostumado aqui em Vancouver, você vai pra Vancouver, você vai pra Toronto, Montreal, assim, as grandes cidades, você acha que tá tudo normal, mas quando você vai mais pro centro, ou pra algumas outras províncias, você vê que é uma população mais velha, porque a taxa de natalidade, ela é muito baixa, então a lógica, primeiro, o ponto principal da imigração é essa questão de trazer pessoas mais jovens, e é por isso que essa questão da idade nos processos tem sido aí, tem sofrido uma alteração muito grande, porque o principal motivo é você trazer pessoas jovens pro Canadá. E até porque os canadenses não querem ter filho, né, a maior parte não quer ter filho. Sim, eu não lembro exatamente qual que é a taxa aí, precisa, mas era uma questão assim, é menos de 1% a taxa, né, é menos de um filho por casal, né, assim, o que eles falam assim, acho que é 0.5 por casal, ou seja, é uma coisa que não tem como acontecer, porque daqui, sei lá, 20, 30 anos, não sei exatamente calcular aí qual seria o impacto disso, mas até a gente tava conversando, né, Guilherme, porque eu moro um pouco afastado de Vancouver, né, e você veio aqui, né, esses finais de semana, e você viu que o pessoal que mora aqui nessa região é um pessoal, tem muito senhor, né, e na avenida principal aqui de Port Coquiz, né, na frente do Starbucks tem uma funerária, né. É o point, né, é onde tem mais movimento, é no centro, né, que tem o Starbucks, foi onde a gente tomou café da manhã, né, pra trabalhar, antes de trabalhar, e do outro lado da rua tem uma funerária, né, que chama Funerária Oliveira, acho que deve ser de português, né. É, um português, é, é. Esperto, né, tino comercial, hein. Tino comercial, é, é, então, essa que é a questão da imigração, e já que você tá trazendo, já que o Canadá tá trazendo pessoas para imigrar, eles querem trazer pessoas que estão em áreas em demanda, ou pessoas qualificadas, mas o princípio básico aí da imigração é que tem uma população mais jovem. Não, Caio, olha, eu, pela minha observação, quando eu levo meu filho pra brincar numa escolinha aqui próxima, praticamente todos os pais, não todos, eu diria 70%, 70, 80% são imigrantes com o filho. É até estranho quando entra um pai canadense com o filho lá, eles são realmente minoria. Sim, é. Então, essa que é a principal lógica da imigração e por que o Canadá ainda está aberto a isso, e a gente acredita, sim, que vai estar aberto por um bom tempo, é devido a essa taxa de natalidade e essa população mais velha que tem no país. Caio, aí um outro aspecto, a gente já comentou no outro podcast, mas eu acho que é importante a gente passar novamente, né? É que já é oficial, tá lá nos releases oficiais da migração canadense. O Canadá estuda aí a implementação de um sistema de migração parecido com o que acontece na Austrália e na Nova Zelândia, que eles chamam de expressão de interesses, né? Sim, eu não lembro exatamente qual foi o podcast que a gente comentou sobre isso, se eu não me engano foi no início do ano, eu acho, foi em janeiro, alguma coisa assim, e isso daí é basicamente, o que eles querem fazer é ter uma base de dados centralizada com candidatos a imigração e que empregadores e as províncias têm acesso a essa base de dados. E daí, se tiver algum candidato que é uma empresa ou algum órgão que está relacionado a isso, ou a província, se tiver algum candidato que interessa a eles, eles podem demonstrar o interesse nesse candidato e convidar ele para imigrar através de outro processo. Então, é que negócio, é você criar uma base de dados com candidatos em potencial para imigrar para o Canadá e instituições, organizações têm acesso a isso e podem demonstrar o interesse, que esse que é o nome, né? Também é você demonstrar interesse em determinados candidatos e daí vai somar também todas essas, juntar com todas essas alterações aí a respeito de cotas e profissões em demanda e também esse interesse das províncias. Isso acontecendo vai ser oficialmente o fim da imigração por pontuação e sim o início de uma imigração totalmente baseada em análise de perfil, né? Sim, exatamente. É, porque cada vez mais o que está acontecendo é que eles querem deixar também na mão do oficial de imigração para analisar o processo, independente se você atinge a pontuação ou não, você, o oficial, ele tem condição de negar um processo, né? Cara, eu já estou vendo que a gente vai ter bastante trabalho aí nos próximos meses, né? Ah, sim. Cara, então vamos para uma pergunta, eu até, é do Jafar, eu até peço desculpas para o que eu demorei até para dar um retorno para ele e realmente, a gente até comentou isso no último podcast, o fato de terem lançado em maio o novo processo federal acabou atrasando a resposta das perguntas que a gente teve que focar em fazer a cobertura do novo processo federal de imigração para o Canadá. Então, o Jafar, ele comenta que ele ouviu no podcast, parece que eu emigrei através do processo de self-employed, de autônomo. Na verdade, não, apesar de eu ser self-employed, né? Apesar de hoje, né? Já há oito anos, né? Eu tenho a minha própria empresa junto com o Caio aqui no Canadá, eu não emigrei através desse processo, na verdade eu emigrei através do processo normal, né? O processo federal e é assim que eu obtive o meu status de jornalista, eu abri minha empresa, abri minha empresa e comecei aí, né, a gente começou, né, transferiu o Canadá para brasileiros aqui para Vancouver. Mas aí ele pergunta, Caio, a respeito desse processo, até você fez uma pesquisa, né, como funciona esse processo de imigração para profissionais autônomos, que no inglês, até quem quiser pesquisar, é o self-employed... É, self-employed, está na categoria de business, né? E você acha que, você fez uma pesquisa e você viu que é um pouco complicado esse processo, não é tão simples, ó? É assim, já faz um tempo, inclusive uns anos atrás eu tinha pesquisado sobre isso, daí eu voltei recentemente a dar uma outra pesquisada também, procurar em diversas fontes. Ele é um processo que deixa as coisas bem no ar. É, se você olhar no site oficial de imigração, não tem muita informação, é, eu acho que comparado com alguns outros processos, a informação que tem no site oficial, ela deixa um pouco a desejar, porque ela fica, deixa muito no ar as coisas. Agora, o que é assim, basicamente, como é que funciona esse processo? É, você tem que comprovar que você tem pelo menos dois anos de experiência em alguma profissão, né, trabalhando como autônomo, ou nessa parte de agricultura, né, você fazendeiro, essas coisas, ou você, alguma atividade esportiva, ou esportes atléticos, ou atletas, e também atividades culturais, coisas relacionadas a atividades culturais. Vamos supor, na parte esportiva, deixa eu dar alguns exemplos aqui, que inclusive tem no guia, que é, se você é um atleta, você é um técnico, você é juiz, ou algum instrutor de esporte, academia, personal trainer, essas coisas, e na questão de atividades culturais, podem ser escritores, jornalistas, compositores, músicos, atores, fotógrafos, pessoas na área de design gráfico, de moda, teatro, essas coisas. E, então, você tem que ter, comprovar aí, pelo menos, dois anos de experiência nessa área, e ele é um processo, ele é um processo de pontuação, onde a pontuação máxima são 100 pontos, e você precisa de 35 para passar. Ele parece ser mais fácil, porque você fala, ah, só preciso de 35, né? Mas a questão, o que eles pedem, e que é o que fica um pouco no ar, é que eles falam que precisa ser uma experiência de trabalho world class, ou international class, que é alguma coisa que seja realmente relevante. não basta você simplesmente trabalhar naquela área, tem que ser algo que foi, que é relevante, né? Então, é isso que fica um pouco no ar, é até onde que, o que eles... O que seria relevante, né, cara? Desculpa, te interromper. Exatamente, o que seria relevante ou não. E para, na minha opinião, isso fica assim, meio no ar, é difícil falar propositalmente, mas eu acho que é um pouco proposital, porque no final das contas, fica a critério do oficial de imigração ver se realmente aquilo que você... a sua experiência, ela... você poderia continuar fazendo isso no Canadá, porque o que eles querem é que você, tá bom, você tenha um sucesso nessa profissão no país seu de origem, mas você tem que também ter esse mesmo sucesso, ou você tem que estar preparado para se estabelecer financeiramente no Canadá, seguindo essa mesma profissão. Então, é aquela coisa, eles esperam que o que você fez, a experiência que você tem, ela vai ser suficiente para você continuar esse mesmo trabalho aqui. Então, se eles sentem que a experiência que você teve, vamos falar, no Brasil, você vai ter algum problema de adaptação, ou você vai ter algum problema para executar a mesma atividade aqui, aí eles podem, no caso, negar a aplicação. Por isso que eles se referem a uma experiência, world class, ou seja, são coisas gerais que você tem sucesso nisso aqui, você vai fazer ali. Por isso que também tem essa questão dos atletas, ou seja, uma pessoa que está na área de atletismo, está em competições nacionais, internacionais, você vai conseguir fazer a mesma coisa aqui no Canadá, independente do lugar. Então, isso fica aí um pouco no ar. Mas a gente ainda vai, eu vou falar mais ainda sobre esse processo, é que ultimamente a gente esteve muito ocupado com o nosso novo projeto, já que a gente vai falar no final desse podcast, mas a gente vai voltar a falar sobre isso, sobre esse processo de self-employed aqui no podcast, e mesmo porque eu também já estou baixando uns manuais mais completos sobre esse processo, para a gente poder entender melhor todas essas definições e diminuir um pouco essa definição geral que tem atualmente no site da imigração. Agora, Quebec é um pouco diferente, em Quebec você não fica restrito apenas a essas áreas que eu mencionei, mas você tem que comprovar que você aí tem 100 mil dólares, ou seja, 200 mil, aproximadamente 200 mil reais. Então, mas uma coisa que é interessante nessa busca, nessa pesquisa que eu fiz, é que é um sistema de pontuação, e que o fator idade, quando eu observei o fator idade, estava lá, a nota máxima é para pessoas de 21 a 49 anos. Ou seja, essa ainda é um... Eu não sei, a minha opinião é que isso vai mudar, de acordo com aquilo que a gente está vendo, as alterações no processo federal e outros processos, essa questão da idade vai mudar bastante. Então, sem dúvida que esse processo de self-employed, ele vai aí no futuro próximo ter alguma alteração, principalmente nessa questão de idade, ou vai ter cota, a gente pode esperar sim que vai ter alteração nesse processo, porque o processo federal e os outros processos, eles estão ditando as regras, então, com certeza, eu acho que o self-employed está na lista das alterações. É, não, Caio, sem dúvida. De qualquer forma, o Jafar disse que a produção dele está na lista do processo federal, ou seja, talvez ele também pode migrar através de um outro processo, do federal, no caso, e depois trabalhar como autônomo aqui. De qualquer forma, eu também, eu confesso que eu não senti muita confiança nas informações, precisão, nas informações do site de migração, porque cai muito no critério de excepcionalidade, e fica difícil a gente dar uma opinião mais específica, uma opinião mais precisa sobre isso. Por mais que é um processo que tem pontuação, mas o principal ponto desse processo é a questão da experiência profissional, que você tem que ter aí de, pelo menos, dois anos, ou a pontuação máxima na parte de experiência profissional, acho que dá 35 pontos, mas eu acho que realmente é analisar aquilo que você fez, e se foi algo relevante mesmo. Um exemplo, uma pessoa que trabalha com essa parte de gráfica, 3D, essa pessoa, de repente, ela trabalhou em, fez animação gráfica para algum filme, ou videogame, de sucesso, e sem dúvida ela pode comprovar que é uma coisa relevante, ou seja, ele pode vir e fazer essa mesma coisa aqui, entendeu? Sim, sim. Então, o atleta que participa de competições internacionais, esse tipo de coisa, e tem um desempenho acima, um desempenho bom, eu acho que realmente fica nessa questão da excepcionalidade, como você disse. Então, cara, vamos passar para uma pergunta polêmica. Sempre tem que ter uma pergunta polêmica. Lógico. Eu nem vou citar o primeiro nome, porque eu acho que a pergunta, ela incorre aí numa... Eu acho que assim, para proteger a própria pessoa. Então, eu só vou falar o sobrenome. O sobrenome é Gregório. Então, a pessoa que mandou e-mail, provavelmente... Acendeu a luz agora. Acendeu a luz. Ela diz que ela tem interesse em vir aqui para Vancouver para fazer intercâmbio de inglês. E aí vem a pergunta polêmica. Se nesse período que estivermos lá, por acaso tivermos um filho, ou seja, um casal... Por acaso, né? Esse acaso, olha, foi nesse acaso aí que eu também virei pai, viu? É uma... Cuidado com esse acaso, viu? Quer dizer, vem para estudar inglês, vem para fazer intercâmbio, né? É que nem o... Como que o John Lennon dizia? Que 90% do mundo nasceu de uma garrafa de uísque, né? É, não sei se é verdade, né? Mas ele dizia, né? Que ele... O pai dele estava numa festa, etc. Mas não vem ao caso, né? O que isso tem a ver com... Nada. Então, vamos imaginar que o casal vem estudar inglês e, por um acaso, tem um filho, né? Imagina, o filho nasce na homestay, cara. Nossa, a host mother fazendo parto, né? A gente pode começar a oferecer esse tipo de serviço. Brincadeira, né? Brincadeira, imagina. Então, a pergunta é simples. Se a gente vem estudar inglês, casal, tem o filho aqui. A gente consegue imigrar por causa do nosso filho que nasceu aqui? Na verdade, não. Não é tão simples. Eu sei que nos Estados Unidos é um pouco mais flexível. Se o seu filho nasceu nos Estados Unidos, você já garantia de green card, o que é um absurdo, né? Por isso que os Estados Unidos tem muito... Tá com excesso, né? De pessoas, problema agora até de emprego, né? É, eu não sabia disso, porque nos Estados Unidos é tão fácil. É, nos Estados Unidos é bem flexível. Depende do Estado, claro, né? Porque os Estados Unidos é uma república, né? Cada Estado tem suas leis. Mas é o que aconteceu, né? A maior parte dos... Hispânicos, né? Que eles chamam. Veio dessa forma. O filho estava ilegal nos Estados Unidos, o filho nasceu e eles regularizaram a situação. Se eu soubesse, teria usado outra estratégia. Sim, sim. Eu sei nadar. Eu poderia atravessar o Rio Bravo, pode. É. Então, aqui no Canadá é mais complicado. Se o seu filho nascer aqui, ele pode ser canadense, mas como ele é menor de idade, óbvio, né? Ele tem que ficar com você. E se você tem um visto de turista, um visto de estudante, o que vale é isso. Então, vocês teriam que voltar para o Brasil com o filho canadense. É, não, sim. E outra observação também, que a gente tem que colocar um alerta aqui, porque é... No caso, essa pessoa que fez essa pergunta para a gente, ela não é a primeira. Essa daí é uma pergunta que tem sido aí recorrente em alguns e-mails que a gente recebe. Não é a primeira, também não é a segunda, nem a terceira. Ele já recebeu por diversas vezes essa pergunta. E uma coisa que você precisa ficar atento é que, se você tem um visto de turista, ou o seu visto está expirando, alguma coisa desse tipo, e você não tem o... No caso, o seguro saúde da província, e você tem que pagar por isso, você vai passar o resto da vida pagando essa conta. Né? É, exatamente. Porque se você não tem aí um seguro da província, porque eu não acredito que... Eu duvido que... Eu não vou falar duvido, né? Porque de repente, né? Mas eu não acredito que seguros privados, eles vão pagar por esse... Porque é uma eventualidade, como a própria pessoa disse, seria um acaso, né? É, é. Seguro geralmente não cobra essas eventualidades, só emergências. É, e você tem nove meses para voltar para o seu país, né? Então é aquele negócio, seguro privado dificilmente vai pagar isso. Eu não acredito que eles pagam. E se você tem que tirar do seu bolso, vai ser muito caro. É muito caro. E ó, Caio, nove meses passam rápido, né? Boa. Nove, passa bem rápido. Passa. Então, Caio, acho que tá respondido, né? A gente agradece a pergunta. E a gente tem mais uma pergunta antes de anunciar aí o nosso novo site, né? Então, é a última pergunta desse podcast. É o Douglas Pires. Ele diz, Caio, eu fiz uma pergunta no intercâmbio no Canadá, a nossa agência online, e me responderam que não haverá mais o programa de estudo de trabalho em 2014. Essa informação é correta? Ô, Douglas, você contactou a nossa assistente, ela te respondeu, aí você manda um e-mail para o Caio. A nossa assistente, ela ficou meio chateada, viu? É, Douglas, às vezes lá, mas intercâmbio no Canadá é nosso, né? E, Caio, então, qual é a sua resposta? Vai ou não vai acabar? Então, inclusive, eu respondi hoje, né? Quinta-feira eu respondi hoje essa pergunta também no Facebook nosso. Uma pessoa também postou essa mesma pergunta, se realmente vai acabar. É, sim, é uma informação oficial, que a partir de 2014, tudo indica que não vai ter mais o programa de estudo de trabalho. Mas, não é que não vai ter mais o programa de estudo de trabalho, né? É que, lógico, o programa de estudo de trabalho, ele vai ser afetado. Mas, a questão é que vai mudar, vão mudar as regras do visto de estudo e também para o visto, né? Permissão de trabalho. Então, com as novas regras, vai ser impossível de oferecer o curso de estudo de trabalho. Não é que eles vão eliminar só o curso de estudo de trabalho. Não, as regras para visto e permissão de estudo e trabalho vão mudar. Então, com certeza, aí o estudo de trabalho vai ser afetado. É, eu acho que tem uma boa notícia, né? Disso daí é que parece que vão... Essas novas regras, elas vão dar preferência, vamos colocar assim, para as pessoas que têm interesse em vir estudar inglês e depois fazer uma faculdade, né? Tem muita gente que está vindo, né? Para fazer uma faculdade e depois emigrar através do Canadian Experience. Pelo que eu estava lendo no projeto de lei, eles vão flexibilizar bastante aí esse processo. E eu acho que para quem tem interesse de imigrar, essas novas regras vão até ser melhores até que o que acontece hoje, né? Sim, e aí vai de encontro também todo aquele negócio que a gente está falando da lógica da imigração. Pessoas jovens, pessoas que... Falam inglês, né? Falam inglês, pessoas que já têm uma experiência no Canadá, sabem como é o país, não vai ter problema de se adaptar, entendeu? Então, aí entra toda essa questão da lógica da imigração. E aí o Douglas pergunta... Ah, mas então se acabar o estudo de trabalho, eu posso vir para estudar inglês e fazer um estágio não remunerado, um trabalho voluntário? Douglas, a verdade é que isso daí não existe uma resposta oficial, né? E precisa sobre isso ainda, até porque a informação sobre o fim do estudo de trabalho ainda não oficialmente ocorreu, mas eu chutaria dizer que se acabar o estudo de trabalho, não haverá também mais trabalho não remunerado ou voluntário. É, porque vai de encontro também essa alteração da permissão de trabalho, né? Aí diz tudo, aí não seria mais... Aí a opção que ele teria não seria mais um estágio não remunerado, mas sim trabalho voluntário. Mas mesmo assim, trabalho voluntário, tem trabalho voluntário que exige, a gente já comentou sobre isso em algum podcast, se não me engano no ano passado. Trabalho voluntário exige, sim, alguns exigem que você tenha uma permissão de trabalho, ou seja, inclusive os trabalhos voluntários devem ser afetados. Sim, então acho que está respondido. Caio, então vamos para finalizar esse podcast e anunciar, né? Vamos lá. Finalmente anunciar o nosso novo produto, Caio, antes de... Eu acho que o endereço já está aí, né? Quem está ouvindo o podcast já viu o endereço, né? Acho que você colocou o endereço na página, né? O que a gente diria é que o nosso trabalho no Canadá para Brasileiros, de orientar pessoas a virem para cá para estudar, trabalhar aí, principalmente em migrar para o Canadá, nesse trabalho a gente fez diversas pesquisas. A gente pesquisou, conversou, entrevistou, trocou e-mails, muitos e muitos meses fazendo isso. E, Caio, é interessante notar que o elemento motivador das pessoas nos mandarem e-mail, ó, Caio, eu quero ir para o Canadá... Na verdade, existia aí um pano de fundo muito presente na maior parte das pessoas, na grande maioria, melhor dizendo, das pessoas que nos contactam, né? Que assinam a nossa área VIP, que é a pessoa, ela está cansada de trabalhar no emprego, né? Está no seu emprego, não aguenta mais aquela rotina, está de... Eu não sei se eu posso dizer, pode, né? Saco cheio do chefe, né? E... Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir todo dia para o meu trabalho, eu estou desmotivado, eu tenho que pegar o trânsito, eu não aguento trabalhar com determinadas pessoas, etc. Então, a gente via que muito da vontade de sair do Brasil e vir para o Canadá era isso. É isso, né? Na verdade, é isso, né? Porque isso afeta muito a qualidade de vida, né? Sem dúvida nenhuma, eu vejo até por mim, eu também acho que o meu caso é semelhante das pessoas que nos escrevem. Eu também, eu estava bastante cansado de trabalhar no Brasil e a vinda para o Canadá, para mim, foi assim uma mudança radical na minha vida. Então, a gente compreende, entende isso e baseado nessa necessidade aí das pessoas que a gente decidiu criar esse novo produto que é o empreendedorvip.com. Você gostaria de fazer algum comentário, Caio, antes que... Eu gostaria, Grame. Então, eu permito, Caio. Obrigado. Não, e esse é um projeto que a gente já está trabalhando aí já desde o ano passado, já há mais de 10 meses. Inclusive, para quem aí acompanha o nosso podcast, a gente já chegou a mencionar que a gente estava trabalhando nesse projeto, se eu não me engano, acho que em fevereiro, em algum podcast, a gente comentou sobre isso. Então, realmente foi um projeto que demorou muito para a gente, exige muita pesquisa nossa, né? E os últimos dois meses foram alucinantes, né, Grame? Eu não sei se a gente já chegou a comentar isso, mas você veio para cá todo final de semana, nos últimos meses e meio, você ficou aqui de sexta a domingo e a gente gravando, a gente trabalhando. Foi, assim, realmente muito tempo aí dedicado a esse novo projeto. É, tem muito material que já está no ar. Sim. E tem muito material que ainda vai entrar, que a gente já produziu. Realmente foi assim, né? A gente produziu um material aí muito legal. Eu tenho certeza que isso daí vai ajudar muitas pessoas. Tem podcast, né, também. Tem podcast. E eu tenho certeza que isso daí vai ajudar muito. Até agora a gente não falou do que é o produto, hein, Kai? É, não, e por mais, assim, por mais que tenha VIP no nome, é um produto totalmente gratuito. Porque as pessoas que acompanham a gente acham que VIP, né, alguma área VIP, porque no Canadá brasileiro a gente tem área VIP. Mas não, empreendedorvip.com é tudo gratuito. Você não tem que pagar nada lá. Você vai, tem podcast, tem o nosso blog, tem curso gratuito. É, não, Kai, isso daí para nós é muito importante esse produto, porque às vezes a gente recebe o e-mail, conversa com a pessoa, e a gente percebe que a pessoa às vezes não tem ainda, ainda não tem, né, o perfil para ir me ligar para o Canadá. E a gente fica meio que sem resposta. Agora a gente tem uma segunda opção, né, um segundo site para direcionar a pessoa, né, uma segunda, né, o produto nosso, que é o empreendedorvip.com, que basicamente é ensinar para a pessoa, dar aquele primeiro, ensinar os primeiros passos, os primeiros conceitos de como você monta um negócio online, trabalha de casa, assim como a gente fez. Porque mais do que experiência aqui, como de imigração, estudante aqui no Canadá, a gente tem essa experiência. É engraçado, né, Kai? A gente nunca falou sobre isso, e a gente tem uma experiência aí de uma década, de trabalhando em casa, né, de trabalhando como, né, como diz o Jafar autônomo, né? Sim. Você não tem mais chefe, você demitiu o seu chefe, você não precisa mais acordar cedo, você não tem mais uma rotina, você tem, né, você é livre, né, você tem essa liberdade aí de poder ver o seu filho crescer, sem precisar ficar distante, que tem muita gente que trabalha em empresas, às vezes precisa viajar, ou fica o dia inteiro na empresa, na empresa e no trânsito, né, pouco vê a família, pouco tem contato com a família, e isso daí, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o empreendedorvip vai ajudar muitas pessoas, porque a gente, o que a gente fez no empreendedorvip é, todo mundo pode sim ter um negócio online, né, a gente quebrou, né, o que a gente está querendo mostrar nesse site, é que você ouça, né, acesse agora, ouça os podcasts, ouça o nosso curso gratuito, e você vai perceber por você mesmo, né, que você tem sim perfil, assim como nós, né, nós, eu nunca ia imaginar que eu ia trabalhar, é, né, tem uma empresa aqui no Canadá, nunca, há 10 anos atrás, eu não imaginaria que hoje, né, teria uma empresa aqui no Canadá, aí já faz aí 8 anos que eu não sou mais empregado, desde o final de 2005, desde quando eu vim para o Canadá, a gente começou, né, com o Canadá para brasileiros, lançando produtos, etc, e a gente nunca parou, eu acho que é importante que a gente dê de volta, né, para as pessoas, né, essa contribuição, né, de passar, explicar, tim-tim por tim-tim, passo a passo, aquilo que a gente fez, como a gente fez, e como você pode construir, a mesma coisa que a gente construiu. Sim, e também não é um projeto que também a gente vai cobrir só o básico, né, você mencionou que a gente está cobrindo o básico, o começo de como a pessoa consegue começar isso, esse é um projeto nosso a longo prazo, a gente vai realmente falar de técnicas avançadas, tudo, tudo que a gente puder compartilhar com vocês, a gente vai compartilhar no Empreendedor VIP. Então, a gente está começando pelo começo, né, já tem muito conteúdo já que a gente vai, em breve, dar o upload no site, mas a gente está indo passo a passo, não tenha pressa, não tenha pressa de avançar, vai, né, absorve bem o que já está lá, e a gente vai, né, mês a mês, semana a semana, adicionando novos conteúdos, e eu tenho certeza que a sua vida daqui, no ano que vem, ou no final do ano, ou daqui seis meses, não dá para saber, pode estar completamente diferente, você pode estar com uma visão completamente diferente do que você tem hoje, e com mais esperança até, né, para os próximos anos, porque a gente entende bem, né, Caio, você começa a trabalhar em uma empresa, tem uma hora que você não vê mais aquela luz no fim do túnel, poxa, eu não saio mais, virou um ciclo vicioso, né? Sim, e a vida passa rápido. A vida passa rápido, quando estava conversando com um amigo, ele comentou isso, poxa, como era bom a época que eu arrumei meu primeiro estágio, fui promovido, tal, aqueles primeiros cinco anos da profissão, tudo acontece rápido, tudo cresce, e de repente parece que estabiliza, você fica, a carreira parece que não vai naquele, não dá mais um salto, e não é, às vezes, a maior parte das vezes, não é culpa da pessoa, não, é que realmente o sistema, de você trabalhar em uma empresa, não permite que você expanda seus talentos, e as suas paixões, para um negócio seu, para algo mais pessoal. Então, está aí, empreendedorvip.com, a gente espera você lá. Então, legal, e também, agora, esse novo projeto, ele também traz uma consequência, não é, Guilherme, para o podcast do Canadá para Brasileiros? Sim, essa era a última, o último recado do dia, o Canadá para Brasileiros vai ter três podcasts por mês, que nada mais justo, uma semana, a gente vai se dedicar aí, às pessoas, que já estão interessadas em, em demitir o chefe, como a gente já colocou. A gente ainda vai definir, qual que vai ser essa lógica, dos três primeiros, que a gente vai provavelmente falar, no próximo podcast, mas, é, é isso, e, então é isso, acessem aí, o empreendedorvip.com, e, a gente se fala, na semana que vem, Guilherme? Até a semana que vem, eu não tenho mais nada para dizer, aqui é meia noite já, acho que eu preciso dar uma dormida. É, que você vai acordar às 5h40. É, às 5h40, depois do primeiro piar do passarinho, é. Tá bom, cara, tchau, 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 tchau,